E no primeiro semestre deste ano, o programa Bolsa Família registrou o melhor índice de acompanhamento de saúde desde 2005. Sete milhões e meio de famílias foram monitoradas. Das mais de cinco milhões de crianças de zero a sete anos inscritas no programa, quatro milhões foram acompanhadas no semestre. A contrapartida de saúde é o compromisso de cumprir a agenda de vacinação de todas as crianças menores de sete anos. Mulheres entre 14 e 44 anos também devem manter em dia os exames, além do pré-natal das gestantes.